Descrição técnica do código de problema OBDI, sensor de pressão do óleo do motor, faixa do interruptor, desempenho este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força OBDI, é considerado genérico porque se aplica a todas as marcas e modelos de veículos, 1996 versões mais recentes, embora etapas específicas de reparo possam variar dependendo do modelo, Em nossa experiência, o código do motor P0521 aparece com mais frequência nos carros Chevrolet, Dodge, GMC, Mercedes-Benz, Pontiac e Cadillac, mas se aplica a qualquer marca, modelo, o que isso significa? O computador principal do veículo chamado Powertrain Control Module PCM está no controle de muitos sensores, controles e componentes eletrônicos do veículo, um dos sensores chamado sensor de pressão do óleo ou remetente detecta a quantidade de pressão mecânica do óleo no motor e retransmite a forma na forma de uma leitura, valor de tensão para o PCM, Em alguns veículos, esse valor da pressão do óleo é retransmitido para um medidor no painel de instrumentos para mostrar ao motorista a pressão do óleo, outras vezes esse medidor não existe, mas haverá uma luz de aviso se houver algum problema, Este código específico do motor P0521 é acionado quando o PCM vê um valor inesperado no emissor, sensor de pressão do óleo do motor, pode estar fora da faixa normal ou pode ser corrigido quando flutuar, Para este código de problema P0521, a causa pode ser mecânica ou elétrica, mas é mais do que provável relacionada à eletricidade, este código está relacionado a P0520, P0522, P05213 e P0524, Nota, este código é severo, se você tiver problemas com a pressão do óleo no seu motor, poderá resultar em danos graves, verifique o seu veículo o mais rápido possível, Sintomas Os sintomas de um P0521 DTC podem incluir, medidor de pressão de óleo com leitura baixa ou alta, Lâmpada indicadora de pressão de óleo acesa, causas às causas potenciais de um código P0521 incluem, Baixo nível de óleo no motor, óleo sujo velho, atrasado para uma troca de óleo, baixa pressão de óleo com defeito, fiação ou conexão, Conector no circuito emissor da pressão do óleo sensor, emissor da pressão do óleo com defeito, etapas de diagnóstico e reparo Como dissemos anteriormente, este código deve ser abordado o mais rápido possível, pois se houver um problema mecânico, como a baixa pressão real do óleo, pode ser uma grande e reparo caro, Nota, por exemplo, existem boletins de serviço conhecidos que se aplicam a vários veículos GM 2005 a 2016, incluindo Chevrolet Cadillac, GMC Pontiac, Buick e Saab, o número dos boletins é PIP 4786C e PIP 5276D, Verifique se há TSBS aplicáveis ao seu veículo, mesmo que não sejam deles antes de ir muito longe no diagnóstico, Como proprietário, bricolagem do veículo, a primeira coisa óbvia a fazer é verificar o nível do óleo usando a vareta medidora de nível, Você deseja garantir que haja óleo adequado no motor e que o filtro de óleo ou o bujão de drenagem não estejam vazando ou algo assim, É possível que você tenha baixa ou nenhuma pressão de óleo, porque você tem um vazamento que não conhece e o óleo se foi, Ou, talvez você tenha apenas trocado de óleo e o local tenha esquecido de reabastecer, Aperte o filtro o suficiente, existem diferentes razões para você ter um P0521, Se você trocou o óleo recentemente, verifique se o óleo correto está no motor, O óleo errado pode causar vários códigos do motor, Em seguida, inspecione visualmente a fiação e os conectores na unidade de envio da pressão do óleo, Procure fios quebrados ou desgastados, pontos queimados, fiação solta ou exposta, etc. Consulte um recurso específico do modelo para a localização do remetente, Um técnico profissional provavelmente faria duas coisas, Use um testador mecânico de pressão de óleo instalado no motor para fazer uma verificação física real da pressão de óleo, Eles comparariam essa leitura com os valores mostrados pelo PCM do veículo para comparar, Se você tiver acesso a uma ferramenta de verificação avançada e a um medidor de pressão de óleo, Isso também pode ser uma opção, Agora, se você descartou que existe um problema real com a pressão do óleo, O problema está no sensor ou na fiação, Conectores, use um voltímetro digital TVOM para verificar o próprio sensor e, Se ele não atender as especificações do fabricante, Substitua-o, Substituir o sensor remetente será o reparo mais provável para este código, Se estiver ok, Teste a fiação e os conectores do sensor ao PCM, Verifique se não há interrupções na fiação devido a atrito, Compressão, etc., Verifique se os conectores elétricos estão bem apertados e sem corrosão, Como você pode ver, Existem várias razões possíveis para esse código P0521, Se precisar de ajuda, Visite nosso fórum, E aí Obrigado.